Parnaíba é reconhecidamente uma cidade católica e isto tem aberto um novo mercado de produtos religiosos na cidade, que cada vez mais tem atraído uma boa clientela local e de outras cidades vizinhas. A variedade de opções destes produtos cada vez mais é uma forma de oferecer alternativas para presentear ou realizar celebrações. A procura é mais pelos preserves, material de Natal agora, novenas, e também está chegando o período de advento, aí tem a primeira comunhão, as pessoas têm procurado lembrancinhas para a primeira comunhão. A forma, tamanho, cores cada vez mais estão expostas nas vitrines e estandes de vendas. Os produtos vão desde imagens de resinas de gesso, quadros, agendas, camisetas e pequenas lembranças com motivos diversificados. Quais são os objetos que tem mais saída aqui na loja? É bíblias, textos, quadros e material infantil, que é para a catequese. Principalmente do Maranhão e do Ceará, porque como lá não tem uma loja específica desse material, aí eles vêm buscar mais aqui, como cálice, patena, material litúrgico para na hora da missa, aí eles procuram. A procura por estes produtos neste período do ano tem crescido devido a algumas atividades ligadas à Igreja Católica, que possuem neste período suas principais datas celebrativas e festejos comunitários, além de outras festividades comemorativas com a proximidade do final de ano. A gente tem mais oportunidade, né, de quanto cristão, na hora de você presentear um amigo ou uma lembrança quanto a uma confraternização de fim de ano, que é o caso que eu estou procurando para fazer uma confraternização para os casais, encontro do ECC, né, então a gente tem um momento de se encontrar no final do ano e aí a gente tem essas lojas que tem a variedade de produtos que pode ser beneficiado para a gente poder estar comprando e estar se confraternizando uns com os outros. Legenda Adriana Zanotto